Olá gente, bem-vindo de volta pra mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês como foi a minha fase de amamentação, como está sendo, né, porque eu ainda amamento. Como está sendo, como foi o início e antes de começar esse vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você for novo por aqui. Já seja muito bem-vindo e também me segue no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela. Lá eu sempre estou postando mais do meu dia-a-dia, sempre estou postando coisa do meu filho e eu tenho certeza que vocês vão gostar de me acompanhar lá também, tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu estou de óculos porque eu não passei nada no rosto, então vai ser assim mesmo porque, gente, está osso pra ter tempo de se maquiar. Mas enfim, bora lá. Bom, gente, desde que eu descobri que eu estava grávida, sempre foi uma grande vontade minha de amamentar, né. Sempre tive esse desejo, sempre achei lindo mulheres que amamentam, sempre achei muito bacana e também eu sempre soube que a amamentação materna faz muito bem pro bebê. Porque o nosso leite do peito, ele é cheio de nutrientes, então, não sei, gente, eu sempre tive esse sonho de amamentar, tanto que antes do Bernardo nascer eu falava pra minha mãe que eu morria de medo de não ter leite ou do meu leite não sustentar ele. Então, começa por aí. Na gravidez, o meu peito, ele não descia nenhum líquido, não vazava, não descia nenhum líquido, que nem eu vejo que tem bastante mulheres que falam que desce o colostro já antes do bebê nascer. O meu não. Só se eu apertasse bem forte o meu peito que aí sim descia um líquidozinho transparente. Gente, ignora isso daqui na minha boca, que tá machucado. Então, enfim, aí eu falava, meu Deus, será que eu não vou ter leite? Será que eu não vou ter leite? Mas não. Assim que o Bernardo nasceu, eles colocaram ele no meu peito, ele já começou a sugar e já começou a descer alguma coisa porque ele mamava e não reclamava de fome, então tava descendo alguma coisa. Porém, ainda não era o leite, era só o colostro. O colostro, ele desce durante três dias, se eu não me engano, só depois que vem realmente o leite. Então, na maternidade, eu consegui amamentar ele, só que, já começa por aí, a glicemia dele abaixou. Então, assim, não sei por qual razão, não sei se... não, não sei por qual razão. Eu sei que a glicemia dele abaixou e teve que entrar com fórmula já na maternidade, né? E aí, eu dava peito e elas davam fórmula. Eu dava peito e elas davam fórmula. Só que, mesmo assim, a glicemia dele não aumentava e ele precisou ir pra UTI. Só que ele ficou na UTI só quatro horas, graças a Deus. Assim que eu fui subir lá pra UTI pra ver ele, a médica já falou que iria liberar porque ele tinha tomado medicamento na veia e tinha estabilizado a glicemia dele. Então, eu dei graças a Deus e ele voltou pro quarto comigo. Fomos embora da maternidade, o Bernardo tava bem, super saudável. Só que... aí eu cheguei em casa e fiquei dando só peito. Eu comprei a fórmula só... eu comprei o NAM1, que é o da Latina Roxa. Só que eu comprei só por... por precaução mesmo, sabe? Só por precaução. Aí eu comprei e tal e deixei aqui em casa, mas só amamentava ele exclusivamente no peito. Só que foi assim por mais ou menos... Foi assim até a primeira consulta dele. Primeira consulta dele foi acho que com sete dias mais ou menos de vida. E aí ele foi e teve a consulta com a pediatra, inclusive uma doutora muito ruim, mas tudo bem. E aí ela falou assim que o Bernardo ainda não tava ganhando o peso que era necessário, mas que iria esperar um pouco. E me orientou pra dar mamar... Tipo assim, em livre demanda. Não de três em três horas, em livre demanda, mas isso eu já fazia. E pra mim dar peito em livre demanda e sempre deixar ele mamar bastante um peito até murchar. Pra ele conseguir pegar o leite gordo também, pra ver se ele ganhava peso. E assim eu fiz. Depois de uma semana, eu tive que voltar de novo no pediatra. Só que era outro médico, eu não quis passar com a mesma. E aí ele pegou e falou assim que o Bernardo ainda não estava ganhando o peso necessário. E aí eu já fiquei em choque porque eu não queria de jeito nenhum entrar com o fórmula. E aí ele falou... Não, na verdade foi uma doutora. Desculpa, foi uma doutora. Aí ela falou, tá, ele ainda não tá ganhando o necessário, mas ok. Continua só no peito. Se na próxima consulta que você vier daqui, acho que duas semanas mais ou menos, ele realmente não estiver ganhando o peso que ele tem que ganhar, aí sim vai ser necessário entrar com a fórmula. E aí eu já fiquei em choque, mas também ao mesmo tempo já fui me preparando. E aí fui pra casa e continuei só no peito. Quando eu voltei na outra consulta, que foi outro médico, ele falou que o Bernardo ainda não estava ganhando o peso. Não estava ganhando o peso que ele precisava. Então, eu tive que entrar com fórmula. Ele falou que era pra mim estar dando fórmula pra ele. E aí eu perguntei se eu poderia dar só de madrugada. E ele falou que não. Ele falou que eu precisava dar, tipo, complementar. Dar peito e complementar com a fórmula pra ele poder engordar. E assim eu fiz. Saí de lá muito chateada, muito mal. Só que quando eu cheguei em casa, eu comecei a ver que muita mãe hoje em dia dá fórmula pro bebê, sabe? É raro as mães que amamentam só no peito. E essas mães que conseguem amamentar no peito, legal, bacana, muito especial. Mas as mães que também precisam da fórmula, gente, é algo natural, sabe? Vai de bebê pra bebê. E aí eu comecei a pesquisar e ver que muita mãe hoje em dia complementa com fórmula, sabe? Por conta disso mesmo. Do bebê não estar ganhando peso. Lembrando, o Bernardo não chorava de fome. Parecia que saciava ele, mas ele não tava ganhando peso. E aí eu fiz o que o médico mandou, né? Eu comecei a dar o NAM1 pra ele. Então eu dava de dia também. Toda mamada que ele fazia no meu peito, eu complementava com a fórmula. E assim foi indo. Só que o que aconteceu? O Bernardo, ele começou a ter refluxo. E aí eu não sei se... Gente, o Bernardo, ele começou a ter refluxo. E aí eu comecei a achar que era por conta do leite. E aí eu troquei do NAM1 pro... NAM Express. Alguma coisa assim, é um da latinha cinza. Porque fala que ele é pra bebê que tem refluxo. Troquei, melhorou muito o refluxo do Bernardo. Só que ele começou a ter muita cólica. E aí eu falei, meu Deus, deve ser a fórmula também. Porque a pediatra... Ai, pediatra não, desculpa. Uma médica da nossa família falou que essa fórmula, por ser grossa, ela daria mais cólica. Então eu imaginei que seria a fórmula... Tá resmulgando. Já vou pegar aí. Eu imaginei que foi a fórmula. E aí... Eu troquei de novo pro Nestogeno. Troquei pro Nestogeno. Fiquei com o Nestogeno. Gostei do Nestogeno. Isso aqui foi recentemente. Porque o Bernardo, ele tá tendo muita crise de cólica. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês falando sobre isso. E aí eu pensei em comprar o Enfamil Gentleasi. Oi? Olha aqui, gente. Quem acordou? Tava dormindo. Fala. Oi, gente. Oi, gente. Oi? Enfim, gente. Vou colocar a mão aqui pra... Sei lá, não sei se o YouTube vai querer cortar. E aí eu comecei com o Enfamil Gentleasi. Que ele é próprio pra bebê que tem muita cólica. Só que... Aí agora eu tô utilizando ele. Então, gente. Agora... Não vai deixar eu gravar, gente. O Bernardo tá numa fase complicada de salto de desenvolvimento. O Bernardo tá tomando atualmente o Enfamil Gentleasi. Que ele é próprio pra bebês que tem cólica, tá? Então... É isso referente à fórmula. Ele tá se adaptando com ela. Aparentemente. Mas depois que passar as crises de cólica dele. Que é com três meses. Eu pretendo voltar pro Nestogeno. Porque eu gostaria bem mais em conta. Referente ao meu peito ferir. Então, gente. Referente ao meu peito ferir. O meu peito, ele feriu sim, tá? Ele ficou bem dolorido os dois. Só que teve um que acho que foi o esquerdo. Ele feriu mais. E... Foi bem complicado pra mim. Porém... O meu peito, ele ficou ferido só, acho que, uma semana. Mas eu vejo mãe que fala que demora pro peito ficar bom 15 dias. Um mês, dois meses. E o meu foi bem rapidinho. Fez calinho rápido. Então, eu não sofri tanto com isso. Mas nos primeiros dias foi bem complicado sim. Eu utilizei a pomada lanulina. Pra quem tiver interesse, ela é muito boa. E eu passava também o próprio leite de peito. Que ajudava muito, tá? Usei também bico de silicone. Mas eu usei o bico de silicone pouquíssimas vezes. Porque pra mim, assim. Eu ia usar o bico de silicone. Quando eu tirasse o bico de silicone, ia machucar tudo de novo. Então, eu já deixei machucar tudo de vez. E... E tudo certo. Eu dei muito leite. Dei muito leite mesmo. E... Eu dei muito leite. E... Meu peito... Eu quase tive mastite. Meu peito empedrou. Os dois peitos empedraram. E, gente. Eu sofri muito com isso. Sofri mais com isso do que eu com o peito ferido. Meu peito, ele... E... Empedrou de uma forma que eu fiquei assustada. Eu não conseguia dar mamar pro Bernardo por conta disso. Com o peito ferido eu ainda dava. Mas com o tanto que encheu de leite, eu não conseguia amamentar o Bernardo. E... Eu cheguei pro pronto-socorro de tanta dor. E... Não adiantou nada. Ele me deu uma medicação na veia, mas não adiantou nada. Porque eu precisava desempedrar aquilo. Eu precisava tirar o excesso de leite. E aí eu usava uma bombinha manual. Só que essa bombinha manual, de nada, ajudou. Eu comprei uma bombinha manual de 20 reais e uma da Man. Que foi super cara. Foi cento e pouco. Quase 200 reais essa bombinha. Manual. E não adiantou nada. Não tirava o meu leite. Não tirou o meu leite. E... Machucava muito. Aí uma... Um amigo do meu marido... É... Falou que a mulher dele, que é minha colega também... Falou que ela tinha uma bombinha elétrica e emprestou pra mim. Gente, essa bombinha elétrica foi a minha salvação. Então se você que é mamãe e puder comprar uma bombinha elétrica... Tem de várias marcas. Compre. Porque se eu soubesse disso antes de eu ter bebê... Ou se eu soubesse da bombinha elétrica, enfim... Eu teria comprado. E aí graças a Deus ela me emprestou. E eu usei. E foi o que me salvou. Porque aí a bombinha tirava muito bem. Gente, eu enchia duas mamadeiras de uns... 100ml mais ou menos. Tipo assim, às vezes um peito só enchia tudo isso. Um peito só enchia uns 200ml quase. Então... Eu tive muito leite. E aí foi o que me salvou. Porque me deu um alívio muito grande. Eu lembro que no dia que eu tava... Eu tava com o peito super, super cheio. Doendo muito. Na hora que eu tirei com a bombinha, gente... Eu cheguei meu corpo assim... Relaxou, sabe? E o Bernardo eu não dava conta de mamar todo o meu leite. Por isso que empedrava. E aí foi isso, gente. Eu fui dando... Mamar pra ele. Eu dava mamar em um peito. E tirava leite do outro. Porque vazava muito. E eu tinha muita produção de leite. O que mais? Só que daí depois de um tempo. Uns 15, 20 dias. Meu peito se adaptou ao que o Bernardo mama. E hoje eu só produzo o que ele mama. Então... Meu peito até vaza. Mas se ele ficar muito tempo sem mamar... E... Mas não chega a tipo... Nossa, vai ficar super duro. Não. Ele chega a vazar. Mas só se ele ficar muito tempo sem mamar. Assim. Tipo, a madrugada inteira sem mamar e vaza. E agora tá bem tranquilo a amamentação pra mim. Só que... Tipo assim... Tem hora que eu dou o peito pra ele que ele não se satisfaz. Aí eu complemento com a fórmula. Tem hora que eu só dou a fórmula. Não dou o peito. E... Assim vai indo. Então, gente. Esse foi o vídeo. Tá? É... Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber da minha experiência. E... Peguem essas dicas dessa pomada que eu utilizei. Da bombinha elétrica. Porque com certeza vocês vão utilizar. Tá bom? E... Então é isso. É... Me siga no meu Instagram. Como eu já falei. Tá bom? E... Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.